Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Didi Mello e hoje vou mostrar pra vocês como que eu faço essa folhinha aqui, ó. Que eu aplico nos meus trabalhos. Eu vou ensinar a fazer ela e como também aplicar na peça. Vamos começar? Eu vou usar o Duna. Eu sempre uso o Duna. Mas vocês podem usar também a Anne ou outra linha de sua preferência. Essa cor é 9392. Vou usar a agulha Soft da Círculo 2,5 milímetros, uma agulha de tapeceiro e uma tesoura para arrematar. Vamos começar com 13 correntes. Faz a laçadinha inicial. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aí vamos voltar na terceira corrente, desculpe, na quarta corrente, fazendo ponto alto. Na próxima corrente, mais um ponto alto. Faz duas laçadas da agulha, na próxima corrente, um ponto alto duplo. Tira uma vez, tira dois e mais dois. Laça de novo duas vezes, na próxima corrente, faz outro ponto alto duplo. Tira dois, tira dois, tira dois. Laça duas vezes, mais um ponto alto duplo. Tira dois, tira dois e tira dois. Agora, a gente vai fazer dois pontos altos normal. Um ponto alto. Dois pontos altos. Um meio ponto, laça a agulha. Entra na correntinha e tira tudo de uma vez. Dois pontos altos. Dois pontos baixos. Um. Dois. Agora, cinco. Agora, nós vamos fazer três correntes. Uma, duas, três. No mesmo espaço, que fez o ponto baixo, vamos fazer outro ponto baixo. Mais um ponto baixo no próximo, onde fez o ponto baixo do outro lado. Agora, um meio ponto alto. Laça a agulha, entra na correntinha e tira tudo junto. Vamos fazer dois pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos duplos. Duas laçadas na agulha. Tira dois, tira dois, tira dois. Duas laçadas na agulha. Tira dois, tira dois, tira dois. As duas laçadas. As duas laçadas. Tira dois, tira dois, tira dois. Agora, nós vamos terminar com três pontos altos. Um. Dois. E três. Olha, a folhinha vai ficar assim. É assim que eu faço as minhas. Aí, vamos deixar... Eu não vou arrebentar o fio. Eu vou deixar um tamanho, mais ou menos, 70 centímetros de fio. para a gente bordar ali na peça. Puxa. Esse restinho, você corta. Com a agulha de tapeceiro, vamos bordar ali. Eu já bordei uma aqui. Vou mostrar como bordar a outra. Você vai posicionar a folhinha aqui do lado da outra. Eu já deixei essa feita, pronta, para você ver como que faz depois a outra do lado dela. Eu vou usar a cola universal da Círculo só para posicionar ela para ela ficar no lugar. Passa um pouquinho de cola. Vê o lugar que você quer certinho e cola. Isso é para ela não ficar saindo do lugar. Ficar torta. Agora, a gente vai costurar. Vem costurando até aqui o meio da folha. Agora, a gente vai por cima da folha. Sai para baixo. Volta para cima. E volta para baixo novamente. Ficar assim. Aí, você vai voltar de novo aqui. Aqui no lugar que você foi para baixo. Você volta pelo mesmo lugar. Termina essa parte que está sem o raminho aqui. Olha, fica assim. Agora, a gente volta costurando. Aqui para baixo novamente. Vem costurando. Aí, você mede. Aqui eu tenho um pouco espaço, mas você pode tamanho que você quiser por cima da peça. Aqui eu vou dando tamanho aqui mesmo. Mais ou menos. Sai para baixo. Vem mais ou menos no meio, assim. E sobe para cima. E volta para baixo. Assim. Aí, vai costurando mais um pouquinho. Faz de novo o raminho. Vai para baixo. Sobe para cima. E volta para baixo. Costura. Você já vai prendendo a folha junto com o raminho. Aí, não precisa você colar toda a folha. Se você colar toda a folha, depois fica ruim para você costurar. Aí, vem fazendo. Costurando e fazendo o raminho. E por baixo. Sai aqui na pontinha da folha. E faz o raminho da ponta. Sobe. Desce. Deixa que eu não rami. Outro lado, a mesma coisa. Vem costurando. O tamanho que você quiser, você que decide. Porque eu gosto de fazer assim nas minhas. Vai sempre. Sai para baixo. E sobe para cima. Aqui no finalzinho, vai se encontrar as duas, né? Aí, você já vai prendendo uma na outra aqui, ó. Pega um fiozinho de uma folhinha e a outra da outra. E já costura junto as duas. Vem costurando. E assim tá pronto o bordadinho. Você pode fazer mais em volta, ou menos. Aqui eu vou arrematar. Se enrola o fio, abre em duas partes. Faz o nozinho. Um, dois, e três. Corta. Aqui no nozinho, você coloca um piquinho de cola. Vai ficar assim. Vou ensinar pra vocês também como que eu costuro a florzinha aqui na folha. Essa florzinha da artesã, Rosigular, eu fiz o papo dela, tá no meu blog. Tá? Pra quem quiser fazer, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, embaixo. Ela fica muito delicada. E bonita para trabalhos assim. Não fica alta, fica baixinha. Então, você vai deixar um pedaço de fio na flor. Vai posicionar aqui no meio. As duas folhinhas. E vai costurar. Você vai vir na peça. Costura. Volta na pétala. E prende. Volta na peça. E volta aqui na pétala, pegando só por trás dos pontos, ó. Entre meus pontos. E costurando. Prende na peça e na pétala da flor. Ó. Festa pol. E costurando. Bom, eu vou terminar de costurar a minha. E já volto mostrando pra vocês como que vai ficar. Eu já terminei de costurar, né? Eu sempre depois eu costuro e ainda colo depois as pétalas aqui com a cola universal da Círculo. As pétalas ficam bem assim, abaixadinhas aqui, coladinhas. Não vou colar aqui agora, mas se vocês quiserem, é uma opção também. Olha que delicado que ficou. Muito lindo, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, consigam fazer. Vou pedir pra vocês, se vocês gostarem, clicar em gostei. E se possível, compartilhar. Pra me ajudar na divulgação do meu canal. E pedir também pra vocês se inscreverem no meu canal. Que sempre que possível eu vou estar gravando novos vídeos-aulas. E é isso, pessoal. Até a próxima. Um grande beijo. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.